Música 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 Um, dois, três Música 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 Eu só ouvi dizer que esse era um projeto que ia sair de Santarém até Uma ponte que está projetada para atravessar o rio Amazonas Seria uma integração da BR-163 O projeto dele era sair lá na Cachoeira Porteira Cortar uma comunidade quilombola ao meio E ir passando do Cuxaré para Suriname Música 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 Não é mais possível fechar os olhos a essa região e tratá-la como um latifúndio improdutivo Música 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 A pecuária que predomina aqui é a pecuária de corte A castanha A pecuária de suco maru O açaí Música Os garapés também, né 150 mil cabeças de bovinas Música 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 Obrigado.